Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. Se você gosta de um bom filme de suspense que além de prender atenção e entrega ótimos momentos angustiantes, você precisa assistir Fuja, que é uma produção do Hulu que chega aqui no Brasil pela Netflix. A história é simples e talvez você já tenha visto algo similar em outras produções, mas ainda assim vale a pena conhecer essa trama e eu vou te dizer porquê. Pra poder falar sobre o filme eu vou dar pequenos spoilers, não vou falar sobre o final nem sobre a reviravolta, mas eu preciso contextualizar aqui, então já vou deixar avisado aqui que vai ter pequenos spoilerzinhos, nada demais caso vocês não curtam tanto, então já estão avisados. Então se vocês querem saber mais sobre o filme, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Dirigido pelo mesmo diretor do excelente filme Buscando, Fuja começa com a cena da Diane que passa por um parto complicado e dá à luz uma menina que nasce com problemas de saúde. Os anos se passam e a gente conhece a Chloe, que é uma adolescente ativa, inteligente, mas ela estuda e faz todas as suas atividades dentro de casa por conta dos seus problemas de saúde e ao confinamento na cadeira de rodas, o que faz ela ter uma rotina bem cronometrada e também fica sob os cuidados rigorosos da sua mãe, que por sinal toma conta de todos os seus medicamentos. No entanto, o comportamento estranho da Diane começa a deixar a Chloe bastante desconfiada, principalmente quando ela descobre que a sua prescrição médica dos seus medicamentos vem no nome da mãe e não no dela. Além disso, a Chloe começa a desconfiar do tipo de droga, do tipo de remédio que ela está ingerindo, uma vez que ela não sabe o que é, mas ela acredita na mãe, né, já que a mãe protege, cuida e ama ela. Mas à medida que a situação vai ficando cada vez mais estranha, mais creepy, a Chloe começa a desconfiar que há algo ainda mais sinistro por trás de tudo. Fuja um suspense que, mesmo entregando cenas previsíveis, que faz o espectador entrar em alerta de que algo errado está acontecendo ali, o filme ele consegue surpreender com as ações e reações dos personagens em meio a uma atmosfera bem angustiante, que faz a gente temer pelo pior a qualquer momento. Tal angústia e certa claustrofobia se encontram nas cenas em que a desconfiança da Chloe começa e ela tenta a todo custo conseguir informações a respeito dos seus remédios às escondidas, uma vez que ela não tem contato com o mundo lá fora. E a previsibilidade aqui do filme se dá pelo fato de a gente ver uma adolescente que não tem celular e nem acesso à internet, o que faz a gente desconfiar de imediato das intenções e do excesso de proteção da mãe. Por que ela tem tanto medo de deixar a filha em contato externo? A cada desconfiança, investigação e descoberta, o filme ele aflige mais e entrega cenas tensas, que faz a gente entender aos poucos as intenções da mãe, a razão dela proteger tanto a filha e o fato da Chloe ser uma garota tão doente. Eu posso dizer que Fuji é uma mistura do filme Louco Obsessão de 1990, que é uma adaptação do livro Misery do Stephen King e da minissérie Objetos Cortantes. E se você já assistiu uma dessas produções, você vai entender sobre o que se trata essa trama. A atriz Sarah Paulson, como sempre, entrega uma atuação maravilhosa no filme. Aqui ela entrega uma Diane protetora, amorosa, carinhosa, mas que nos bastidores ela revela um lado sombrio, ela tá sempre à espreita observando as situações e aparece no momento e na hora exata, o que faz essas cenas ganharem um toque especial de terror. A atriz Kiera Allen também tá fantástica como a Chloe, que é uma garota muito inteligente, entende bastante de tecnologia e também segue a risco os cuidados da sua saúde. Só que a partir do momento em que ela começa a desconfiar da situação, ela performa as cenas mais angustiantes do filme. Um exemplo aqui de cena angustiante é quando a personagem fica presa no quarto e ela tenta sair. Só que essa cena não é feita de qualquer jeito, ela é bem pensada e isso fica bem nítido, porque a Chloe tem problemas de saúde, então ela precisa pensar nela em primeiro lugar. Então pra ela sair dali, ela se alimenta, ela toma insulina pra não passar mal e nem desmaiar e chega a tempo de pegar a sua bombinha pra asma, tudo isso pra não estragar o seu plano. Então essa cena é bem construída e toda a tensão, né, essa atmosfera de tensão envolve completamente o espectador. E assim, essa é a minha cena favorita do filme. O grande plot twist acontece no terceiro ato do filme, que mesmo o público já ciente de tudo o que tá acontecendo, a trama consegue ainda surpreender quando toda a verdade vem à tona, entregando uma nova e ótima sequência que rende novas tensões e traz uma resolução boa e inesperada. O final mostra o que de fato acontece com as personagens, mas a última cena é a melhor cartada que a trama dá. Puxa um ótimo suspense que mesmo entregando cenas previsíveis, o filme consegue surpreender com as ações e reações das personagens, cria uma ótima atmosfera de tensão e angústia, além de prender a nossa atenção com as ótimas atuações das protagonistas. Então é isso, gente, essa foi a minha crítica do filme FUJA. Fica aí a dica de um ótimo suspense pra vocês assistirem no final de semana. E me conta aqui nos comentários se vocês pretendem ver este filme e se assistiram, o que vocês acharam desta história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, eu tô sempre por lá. E é claro, se inscreva aqui no canal pra não perder as novidades. Um beijão e até a próxima!